E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Infelizmente o jogo aqui já tá todo em inglês Já cliquei ali em skip E a gente vai tentar focar mais na gameplay do jogo em si Guia de missões Então vamos lá começar Que a gente pode fazer o Zupgrade E aí ataque de dano A gente clica aqui, ele vai custando essas moedas Tá vendo? Essas moedas é isso daqui que a gente vai juntando Então a gente vai melhorando, melhorando, melhorando E pode fechar E aí ó O que é que aconteceu? Tá, agora a gente vai enfrentar o boss Vamos pegar aqui a recompensa Ok Lembrando que Pelo amor de Deus, não esqueçam de dar um like nesse vídeo Que isso vai me ajudar demais E também se inscreva Tem vídeos novos todos os dias na bagaça desse canal Beleza? E é claro, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo Mais vídeos dele Tem que me pedir nos comentários Se vocês não pedirem ou não, eu vou saber Então me peçam nos comentários E apoia o vídeo dando like Tá bom? Então bora lá A gente já vai ter uma missão aqui enfrentando o boss A gente, enquanto ela tá batalhando A gente pode tá fazendo aqui o upgrade, né? Deixa eu só terminar aqui O legal do jogo widely É que é muita coisa acontecendo na tela E quase não dá pra fazer muita coisa Vamos melhorando aqui Beleza Pegar a recompensa Maravilha Nossa, a gente já vai derrotar outro aqui Beleza Clean Agora pegar a recompensa Então vamos aqui More Vamos na caixa de e-mail Aqui ele tá ensinando a gente a pegar as coisas na caixa de e-mail Beleza Fechar Pegar aqui a recompensa também Lembrando que a gente pode Vamos no inventário Ah, no inventário Suplementos Opa, vamos ganhar uma caixa aqui Então aqui ele só tá ensinando o básico, né? Você recebeu 15 mil de dinheiro Clique para fechar Maravilha Vamos clicar aqui na recompensa Eu tô me guiando pra fazer, ó Ganhe pela primeira vez uma recompensa Como assim? Ah tá How 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 No caso recompensas Ah, recompensa diária tem aqui Beleza Então vamos clicar aqui em Beleza Maravilha Temos mais recompensas Recompensas Semanais, eu acho Beleza Então a gente fecha de novo Pega aqui a recompensa Provavelmente vai ter Anunciamentos Pronunciamentos No caso isso aqui é Pra informar As coisas que vai ter dentro do jogo Infelizmente o jogo tá Em inglês Né? Todo inglês O que é uma pena Mas tudo bem Alcance o ataque até o nível 10 Então vamos fazer o upgrade aqui Ó, a gente tá nível 6, né? Não, nível 6 agora 7, 8, 9, 10 Pronto Vamos pegar aqui E aí a gente vai duelando Alcance o nível máximo de vida Até o nível 10 também Então ele vai ensinando o básico Pra quem não sabe Eu sou apaixonado Pro jogo idler, né? Aqui a gente pode clicar em Repeat Repeat No caso ele vai refazer Tudo isso aqui, ó Destrua o chefe Como é que eu vou destruir o chefe? Não sei Eu tenho que clicar Em algum canto aqui? Ah não Tá aqui em cima, galera Indicando o mundo Que a gente tá A gente tá Jogando no mundo 1 de 3 E tá fácil Por enquanto Né? Isso aqui é só pra gente Ir avançando Então bora lá Enfrentando o boss Já destruímos o boss Muito fácil É claro que como tá No início do jogo É de boa, né? Aqui é só pra gente Aprender como funciona Alcance o nível do herói Nível 10 Então a gente Além de aumentar as estatísticas A gente pode aumentar O próprio nível do herói Então nível 10 Então vamos aumentar aqui Beleza Lembrando novamente Quer uma série desse jogo? Quer ver evolução De eu jogando isso? Me peça aí nos comentários Vamos enfrentar o boss Vamos enfrentar o boss Clicar aqui em upgrade Ah, não dá pra clicar em upgrade Já que ela já derrotou aqui Como eu falei Por enquanto tá bem fácil Porque é início do jogo Mas depois a gente vai aumentando Vamos fazer upgrade aqui É XP Aê Maravilha Vamos clicar aqui Em pegar a recompensa Fazer upgrade agora De estatística de herói Máximo de HP Você não tem experiência suficiente Você precisa agora upar Ah Então a gente tem que aumentar O nível aqui Do herói Pra gente puder aumentar O nível de outras coisas Aqui Vocês estão entendendo já, né? Clicar em Clem Beleza Clem também Maravilha Deixa ele só Pular isso daqui Então vamos aprendendo Lembrando que tem Ó O Elpan Dungeon É a primeira dungeon Que tem Provavelmente tem Várias outras por aqui Espalhada Vamos clicar aqui em start Para começar a dungeon Como o jogo é novo Tá, gente? Então provavelmente Ele pode ser Nossa Ó a nossa Morremos Morremos Aí, ó Pra quem Eu fiquei falando Que era fácil Não dá A gente vai morrer de novo É Ah não Ganhamos Por pouco Olha a nossa vida Mas por pouco A gente ganhou E ganhamos aqui Recompensas Beleza Então a gente já pode começar O estágio 2 Então clicar ali em start Bora ver Bora ver se a gente vai dar conta Ó o boss Morremos de novo Não dá Então o que a gente vai fazer? Pelo menos Qual vai ser a minha estratégia inicial? Pra gente ir nessa dungeon Vou fazer o upgrade aqui de vida Fazer o upgrade aqui de vida Senão Não vai dar certo Repara aqui o nível do herói Beleza Aqui, ó Recompensa Beleza Vamos aqui no inventário Para equipar a nossa arma Que é uma arma melhor Aqui diz a As especificações Vamos equipar então Equipei Beleza Coletar recompensa Então a gente pode ficar apenas upando Aqui nessa área Merger weapon No caso Vamos clicar aqui Merger Merger é melhorar, né? Eu acho que é isso Recompensa Beleza Destruiu o boss Nível 1 do 5 É... Agora vamos no pet dungeon Que é a outra dungeon aqui Que liberou Pra gente duelar a primeira vez Então vamos clicar aqui Vamos clicar no start Boss fight Ah, eu tô... Tá A gente consegue derrotar agora? Não Aparentemente a gente tá numa boss fight aqui Agora foi Content Pet dungeon E o cara em start Então bora lá Agora sim a gente vai enfrentar um boss Espero não morrer Ah, agora a nossa vida tá muito boa Agora sim Maravilha E aí, ó Essas dungeons a gente ganha muita coisa Vamos sair daqui Ó, aqui tem o raid Temos conquista Que só vai ser liberado no mundo 7 E desafio Que só vai ser liberado no mundo 30 No estágio 40 Ou seja, tem muita coisa aqui pra ser descoberto e ser liberado Equipe um pet Vamos no inventário Pet Temos aqui vários pets Que doideira Equipar Então equipamos o nosso primeiro pet Achei que o jogo tinha dado no trabalho Beleza Recompensa Vamos aqui no inventário Na verdade a gente tem que esperar terminar aqui a luta Contra o boss Beleza Beleza Vamos aqui em inventário agora Vamos clicar em pet E pegar um outro melhor Major Sei lá o que que isso faz Beleza Pegaram aqui a recompensa Maravilha Inventário de suplementos Abra uma Uma caixa de suplementos No caso mais outra caixa que nós temos aqui A gente ganhou aqui Algumas coisas Beleza Pegaram aqui a recompensa também Pegaram a recompensa não sei de que Alcance o nível de ataque Aqui ó Alcance Nível de status de ataque né Então a gente vai aqui Upgrade XP Qual é o nível que ele pediu? Bom nem vi Mas enfim Já fizemos a missão Então esse jogo é mais de gerenciamento né Na caso você vai É RPG obviamente Mas é mais de gerenciamento Ah já vamos enfrentar um boss ali Beleza Muita coisa acontecendo na tela Vamos usar aqui Um growth Ah não tem que esperar que eu Derrotei um boss aqui Estamos ali Crescimento Growth pass Vamos clicar aqui pra ver o que é Ahn Não sei o que é isso Ah o nível que se vai aumentando Ah a gente pode comprar aqui ó É no caso como se fosse Espaço de batalha As recompensas que a gente vai tendo Beleza Ahn New wave Nova onda Que a gente vai ter aqui Tá não tá deixando eu clicar Porque a gente tá enfrentando Um boss Tava enfrentando um boss Que a gente já derrotou de novo Ó a gente tá no mapa O mundo 1 Do 12 né Level wave E agora O que é que tem que ser feito aqui Ah Você pode adicionar É eu não sei o que é que tem que ser feito aqui Ela manda vir pra cá Level wave Ah A gente tem que pegar pelo menos alguma Recompensa Né isso Ah essa recompensa vai se enchendo De acordo com o que a gente destrói Quer ver Eu vou destruir ali um boss Beleza E aí Isso Ou não É eu não sei como é que isso se enche Ahn Talvez eu tenha que aumentar o nível do herói Então pera aí Deixa eu vir aqui em upgrade Nosso herói tá em que nível 22 A gente precisa Ai que droga Quando eu ia ver que nível Nível 25 do herói Então a gente vai aqui em upgrade Ah tem que esperar derrotar aqui Beleza Derrotou Então vamos aqui em upgrade Vamos aumentar o nível do herói pro nível 25 Na verdade vai aumentar um pouco mais Agora a gente vem aqui em growth pass Clica aqui Ah agora sim a gente consegue coletar a recompensa Pronto Foi Pronto A missão foi dada A gente vai pegando aqui Várias missões Alcança o nível de ataque Nível Tá vamos enfrentar um boss agora Sempre quando tá em boss A gente não consegue A gente não consegue Clicar em outras coisas Tá gente Ahn Você quer Não Fechar Upgrade aqui Cara é muita coisa pra se aprender Eu nem vi o que tem que ser feito Alcança o nível de ataque Wish attack damage Nível 50 Não acho que não Era nível 50 não Era nível 20 Tá Nível 20 Tô coletando tudo aqui Mais outro boss Eu sei que é muita informação na tela Gente É muita coisa Porque realmente jogo Por isso que eu gosto desse tipo de jogo Porque é muita coisa acontecendo na tela Muitas explicações Não tem Você não fica preso Em uma única coisa Agora vem a parte que a gente pode mudar O nosso Nosso nome Né Então Opa Cliquei em coisa aqui Que não era pra clicar Vamos mudar aqui Vou botar Joga com o Will E aí a gente pode clicar aqui em free Pra mudar o nome gratuitamente Beleza Mudamos o nome gratuitamente E aí Tem que esperar Tentar o boss ali Ah não Dá pra gente coletar já Sumone 3 3 Ali ó Sumone 30 vezes Armas Então vamos clicar aqui em summon Summonar E foi Olha só o tanto de arma que a gente summonou Em apenas uma única vez Beleza Summonar mais Beleza Mas Eu acho que Será mesmo que é pra summonar tudo isso Bom Acho que sim Você tá pedindo lá Então a gente summonou várias armas A gente pode vir aqui Tem que esperar derrotar o boss Como sempre Agora tá ali o meu nome Joga com o Will Bacana Vamos aqui em summonar Pet Ah agora a gente pode summonar Animais Beleza Ah é legal Porque vem vários animais Diferentes Provavelmente os animais Repetidos A gente pode juntá-los E o pano de nível Beleza Então já tô pegando aqui Recompensa Agora vai enfrentando Mais um boss Bom Mas vocês estão entendendo Como funciona Não é nada mais De bicho de sete cabeças Você vai aprender a jogar Apesar do jogo estar em inglês Ele tem um passo a passo Que é bem simples Com inventário Abra duas caixas Rondômicas Então vamos ficar aqui em open Abri aqui duas caixas A gente já ganha mais recompensas Então vamos coletar aqui também a compensa Envia uma mensagem no chat A gente clica aqui ó E diz Algum brasileiro Por aqui Aí eu vou enviar a mensagem Aí já envi a mensagem A gente clica aqui em claim Beleza Deixa eu terminar ali o combate É legal que tem aqui Literalmente um chat enorme Que eu abri Vamos aqui em inventário A gente pode clicar nessa arma Upgrade Ah Da hora A gente pode fazer upgrade nas armas Como é que eu tiro esse chat Opa Teve gente que respondeu aqui no inventário Aí ó Vão Eu vou até escrever aqui Vão conhecer O meu canal No Youtube Joga com o William Não, não Vou escrever assim não Tá muito É muito É muito chato Flodar o chat Eu vou flodar assim ó Vejam o meu canal No Youtube Joga com o William Mobile Eu acho que Eu vou enviar aqui Eu acho que é legal Só botar Vejam no Youtube Vejam o meu No Youtube Meu vídeo Eu não sei porque Às vezes tá bugando aqui Meu vídeo No Youtube Joga com o William Mobile Agora vai hein Vejam o meu vídeo Que é isso Maluco Vocês vão aparecer Amanhã No meu canal Para de Para de Aí ó Eu nem sei quem é essa galera Eu tô divulgando aqui o meu canal Né Aqui ó Vou flodar de novo Chato Porque eu sou chato Galera tem que conhecer O meu canal Aí ó Salve Eu tô fazendo um vídeo Flodando o meu canal No Youtube Dentro de um jogo Quando é que vocês iriam ver isso? Nunca Eu particularmente gostei demais Do jogo Tá galera É Mas aí fica ao critério de vocês O que é que vocês vão achar do jogo Eu gosto demais de jogo Hydro Lembrando novamente Que se vocês quiserem Que eu traga Uma série deste jogo aqui no canal Basta vocês me pedirem aí Nos comentários Uma coisa que eu não tô Ah Já aprendi aqui Tá legal Tem brasileiros aqui É Tem várias coisas aqui Sei lá o que é Mas enfim Bom galera Se você gostou desse vídeo E do meu spam Num chat Enchendo o saco Das outras pessoas Pra ver o meu canal Não esqueçam De clicar aí no like Que isso vai me ajudar demais E é claro Se forem a primeira vez De vocês aqui no meu canal Se inscrevam Tem vídeos novos Todos os dias Beleza? Então é nóis Valeu Falou E até Até mais Tchau 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 Tchau